E aí galera, e aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Kevin, trazendo um vídeo no canal do Super Loucos Doidos. Não, é Super Loucos Doidos, isso. Nossa. E hoje a gente vai tá jogando Five Nights Fred. Five Nights Fred. Five Nights Fred. Dois. Tu começa. É o dois. A gente tá na noite três já. É, porque nós não, porque foi super, mega difícil de vir para cá. É, bom, vamos lá. Começando, coloca, aumenta. Não, aumenta um pouco. Se aumentar aí eles não vão ouvir nada, o som é mal alto. Aumenta um pouco. O som é mal alto. Que bosta, aumenta um pouco. Como que a gente vai saber se a música acabou? Vamos aumentar um, porque aparece um negócio ali. Então, vamos vir aqui, né? Vamos ligar para ver se nenhum animatronic já saiu. A gente, na primeira vez que a gente chegou, todos os animatronic já estavam saindo. Mas ainda bem a gente... Esses daqui, ó. Esse, a Tica e o Fred. E o Foxy sempre tá aqui na frente. Ô, gente, quando eu tiver de calcinha, não liga não, porque é assim mesmo, tá? O jogo é assim, é doido. Ela tá de calcinha rosa. Aqui, ó. Eu tô aqui, tá? Não sou ele, não. Primeira vez que ele aparece. Primeira vez, hein? Logo, logo eu vou ter meu canal. Vai ser... Irmã louca, cartão na escola. Vai ser junior... Vai ser junior ponto... Irmã louca, canal. Cala a boca. Vai ser junior ponto com craft. Junior ponto com craft. O demônio já sai. Que raio? Seu queiro, indigo, a bola de cristal não mostrou isso. O que? Dá. Presta só uma merda. Ai. Onde você vai, Larita? Vai, Maruco. Então tenta jogar de novo. Vamos ver. Segunda pintativa. Porque esse desgraçado... Porque esse desgraçado de novo atacou a gente. Sempre é ele. É que eu tava jogando antes e ele me atacou. Você quer nesse aqui ou não sei o de aranha, Gabriel? Eu não quero. Você não quer suco? Por quê? Não é bom. A delícia é a cerola geladinho. Nossa, eu não gosto. Nossa, mano. Odeia a cerola. O que, meu? Eu vou te dar um burro. Você é bom pra saúde. Tem vitamina C. Quando é pra todo mundo sair, não sai, né? Um brinde. Quer no copo de aranha? Seus vácuos. Quer no copo de aranha? Quer no copo de aranha? Começaram? Gente, suco de acerola tá uma delícia. Fazer inveja. Ai, esse bone aqui, esse forte aqui. De novo, ele? Olha o sucão de acerola. Você já experimentou, pelo menos? Pim, pim. Tem gosto de mexerica. Não, não quero, tia. Eu não gosto. Tem gosto de mexerica. Eu já não gosto. Eu 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 não gosto. Com o tristeco. Hoje, por que a Tico não apareceu até agora? Ou apareceu e eu não vi? Nenhum animatrônico saiu? Nenhum animatrônico. Só o demônio. Ele já puxa. Ele é o quê? Capita? Só o demônio saiu E o demônio não sei onde ele fica É por ali que eles entram Na tubulação E na outra câmera Que tem aqui Esse daqui é boneco de voodoo É boneco de voodoo Gente, ele pode ser uma câmera Ele pode ser uma câmera Uma animatrônica já saiu Ai, olha esse filho da mãe Essa vaca Ai, Kevin, que bosta Você só fez cagada O que eu fiz? Derrubou suco em mim Eu? Gente, a gente tá gravando Nossa, velho A gente não pode gravar nenhum Nossa, terceira vez Eu não acho que vai Vocês não estão ouvindo nada agora Eu tô A gente tá A gente falando Tá assim Tá assim Eu vou esperar no meu toque Eu vou esperar no meu toque Eu vou esperar no meu toque Quem? O palhaço? O pulpit O palhaço? Ai, minha tá caída Mais uma vez Gente, não faz isso Eu vou continuar Deixando a música acabar Vocês vão lá e recarrega de novo Não façam isso Pior é erro Esquecemos de falar Dê seu like Por favor Deixa o like Olá, galera Olá, galera Olá, galera Nossa, já se encheu A tica velha já também Como assim? Mas eu carreguei a música É porque você soltou ele Você soltou ele, bocó Gente, tá vendo? Não faz isso Não faz isso Ele é louco Aí, ó A cara dele De outra Mano, se o canal Chama super doidos loucos É, faz sentido Demônio Logo logo a gente também vai Esse daí é o 2 Logo logo a gente vai jogar 3 O 1 O 1 A gente vai jogar também É, o 1 A gente já pulou com o 2 Todos vai estar na noite 3 Vira pra mim Todos vai estar na noite 3 Vira pra mim Vira pra mim Esse aqui é o meu canal O canal dele é Kevin Game 56 Kevin Espaço Game 56 Logo logo Vou também Mas aí por enquanto Eu não tenho Mas vai ser Júnior.com Craft Canal Besta Besta não Besta é só bunda Desculpa, tá, gente? Nossa, que tio lá, ó Um pé gigante Ai, será que eu liberei ele? Liberou De novo Levou susto De novo Mano, eu tomei um super susto, velho Ai, ai E eu só tô falando Ai, mano, que demônio Ai, tava tipo Quente De boa Só vi o negócio Dentro do bicho Fala, gente Esse Esse jogo Não dá um super medo em você? Pois é Se quiser dormir essa noite Não vê o resto Ok? A não ser que você já esteja Assistindo a noite, né? Pois é Vai jogar logo O jogo Besta Besta Só vou ficar na câmera 11 Pronto É, fica Depois ele vim Tinha cacar E você já era Seu super louco doido Mas esse é o nome do canal Super louco doido O Foxy parece um demônio Ali naquela porta Parece aqui O meu inferno Gente, isso aqui é a máscara Tá, que vai ter É só você apertar aqui Mano, todo mundo conhece Essa merda de jogo Foi criado em 1900 e mil Não, a maioria não conhece E a gente vai Demono De novo De novo, acho bem feio Não, o vídeo vai ficar Vocês vão ver A treta Se colocar o menino roxo É a última vez Que a gente vai tentar passar É, a última vez, galera Mas nós sentimos muito Mas talvez Descobre o menino roxo Para Besta É É Tronzi Quero ver que o demônio É Quando ele não está Os outros que venham Falei A outra vai aparecer aqui A vaca A vaca latica A vacória Gente, não liga Sai daí, Daman Alguém te chama Não quero que você apareça no meu vídeo Não mostra ele Mostra ele Eu Meu Deus, galera Galera, galera, galera É dupla Ou o que? Meu, é agora que a gente morre É agora que a gente morre Gente, essa é a última vez que a gente grava Esse é o tal do mundo É, é agora que eles vão atacar Eles vão sair Não vão Não vão sair Quase tô liberto Se já não libertou, né? Se é liberto quando acaba Saiu Ah, só Olha lá pra trás Caída, Daman Caída, Daman Isso Fica aí Acaba com ele Estrangula ele Não deixa nenhum pedaço de carro Tem mais uma animatronic que eu sei A Tica deve ter saído Não, ainda tá aí A Tica velha Por enquanto foi só ele que tá ali E o outro Eles vão ficar rotando toda hora Aê 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 Tá vendo? A Tica de calcinha Tica de calcinha Tica de calcinha Tãozinha A Tica Deixa eu postar no vídeo Essa bola Aê Aê A bola Nossa A bola Toma, trouxa, idiota É, gente Foi esse o vídeo É, gente O jogo fica por aqui Tchau E deixa o like Tchau Tchau Tchau